Santos e Curitiba estão fazendo um jogo com polêmicas. Vamos começar pela primeira polêmica? Vamos dar uma olhada nesse lance. Eu não achei pênaltis. Não achei porque a mão na bola é caracterizada por uma ação de bloqueio. Nesse caso, em especial, o jogador não tem nem a chance de fazer qualquer movimento para impedir que a bola batesse na mão dele. A bola desvia muito próximo, pelo menos foi como eu entendi o lance. Eu não sei se vocês concordam comigo, eu até entendo que é um lance interpretativo. Você pode olhar e falar, pô, foi pênalti, Vinícius. Tudo bem, beleza. Eu não marcaria. Eu não marcaria. Mas foi marcado o pênalti, o Coxa converteu e empatou o jogo. Um a um. Vocês, marcariam esse pênalti para o Curitiba contra o Santos? Fala aí nos comentários. Fala aí. Fala aí.